E eu não pago a R$10,00 ainda melhor ainda. Você quer café? Depois eu tomo. Você manda um café depois de fazer o almoço. Mas tem comida pronta, né? Eu chamo o assalho e põe dois morros pra ele. Pagar R$10,00 pra gente ter no forró. Eu nem participo dessas coisas. E eu passei o assalho assim pra estar novo, né? É um bom almoço, mas eu acho que quando eu comer, eu peguei assim. Mas eu gosto da pedra do Congrado que chegou na hora do almoço. A gente almoça. Gente, ó, vim aqui com a mãe pegar mandioca na casa da vizinha. Mãe tá aqui, ó, com chuchu. E eu tô aqui carregando mandioca, gente. Tô bem pesada. Mas é isso. Tô indo pra casa, voltando pra casa do meu avô. E... À medida que eu for fazendo as coisas, eu vou mostrando pra vocês. Nossa vida na roça. Segundo dia na roça. Já gravei a parte 1 do vlog. Já subi ele pra vocês no canal. Vou liberar. Provavelmente, como vocês verem essa parte aqui, eu já... Já liberei o outro, né, mãe? A gente tá aqui, ó. E... É... Gente, vocês acreditam? Dois dias na roça, minha pressão estabilizou totalmente. Minha pressão estabilizou 16 por 12. Tava muito alta e agora minha pressão tá 9 por 6, 10 por 6. Né? De mãe também tá... Tá 11 por 7. Tá 11 por 7 hoje, mãe? Tá, gente. Aqui é muito tranquilo. Não tem como sua pressão subir aqui. É verdade. A gente vai ficar aqui por mais três. Não tem estresse. Não tem estresse, gente. A gente tá super idoso aqui. E depois eu gravo mais pra vocês. Chegou aqui, dá oi, Deus. Oi. Zé Miguel aqui. Meu pai agora vai capinar ali, gente. Tirar os matos da... Na verdade já tá capinado aí. Tá tirando, arrastando as folhas. As folhas ali. Olha lá. Com que capina. Ó. Roçando ali o mato. Aqui a gente não para, gente. O serviço aqui é muito. Então é isso. Ó. O pé de laranja. Aqui a gente tem pé de limão. Aqui nós tem taioba. Nós tem cana aqui também. Prantação. Nós tem feijão. Então é assim. É assim, gente. É nosso cultivo. Deu meio que opinando aí. É. Chegou a gente tá comendo doce que eu fiz ontem. Mãe tá aqui, gente. Que lavando as mandiocas que a gente trouxe. Ela já tá lavando as mandiocas. Enorme essas mandiocas. Pera aí. Ilana tá aqui tomando um refraio, uma água. Bem gelada. Vovô também. Todo mundo aqui. Oi, vovô. Oi. Dá oi pro vídeo. Ai. Pera aí. Pera aí, amor. Ai, gente. Pessoal aqui descascando uma cana. Vovô aqui. Isso. Aê. Deus. Todo mundo aqui de boa. Mãe tá aqui te pegando as coisas. Mãe, dá oi pro blog. Tchau, tchau, tchau. Tchau, roça. Fala, mãe. O que você tá fazendo na roça? Tá juntando as coisas? Vamos partir pra casa. É isso, gente. A gente já tá indo embora, tá bom. Foi muito bom, mas acabou. Oi? Foi muito bom, mas acabou. É isso, gente. O pessoal tá juntando as coisas. E daqui a pouco a gente tá indo embora. Temos aqui... Banana. Que a gente tirou daqui da roça. Tem feijão. A gente vai catar uns limões também pra levar pra casa. E é isso. Tch, agora a gente... Agora não, né? A gente tá aqui, ó. O pessoal tá comendo cana. Meu avô aqui tá debrulhando, né? Debrulhando não, tá? Descascando. Ele tá cortando, descascando nas canas que ele pegou lá em cima. E eu tô aqui esperando ele descascar as canas pra gente poder comer. O pessoal tá ali, ó. Já chupou muita cana. Meu avô tá aqui com a coisa. O pai tá ali. Ah, gente. Deixa eu mostrar pra vocês que aqui o pessoal, eles não usam capacete pra poder andar de moto. Aí... Eu vou despistar aqui só pra vocês verem, ó. Ó. Viu? Que o pessoal, eles não usam capacete. Tem... Você vê que criança, menino de 10, 12 anos, que não usam... Que não usam capacete. Tem ninguém na rua agora, ó. Tô aqui. Tem ninguém lá na frente também. De vez em quando passam umas pessoinhas. Bem raramente. E é isso, meus amores. Daqui a pouco a gente vai embora. Gente, ó. Uma cana. Mãe tem que também te pôr no cana, né mãe? Ele não vem quando tem festa, tem dança e vai vir quando tiver nada. Mãe tem que também te pôr no cana, né mãe? Conta pro pessoal que será que às vezes a gente tá chupando cana. Quê? Conta aí que as experiências tu tá chupando cana. Tá chupando? Tá chupando? Muito boa, não. Olha. Tá sem... Tá sem doce. Aí tem que a gente chupar cana, tá gente? A gente vai mordendo. Eu chupando cana. Gente, então, estamos indo embora, né? A Ináte veio com a gente. Fala oi, Ináte. Opa. E mãe tá aqui também. Dá oi pro vlog. E é isso. E agora a gente tá voltando pra casa. E na hora que cheguei em casa eu falo mais um pouquinho com vocês. Eu estava aqui editando o vlog e esqueci de finalizar pra vocês o vídeo, gente. Então, esse foi a parte 2 do nosso vlog, do nosso feriado na roça. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixe pra mim um gostei. Deixa um comentário aqui embaixo pra mim. Se você não foi inscrito, se inscreva, tá bom? Então, é isso, meus amores. Fica com Deus. Um super beijo. Tchau.